Boa noite, amigos do canal Carlos G, uma ótima noite, uma maravilhosa noite. Hoje tem o duplo bolão, que consiste em 50 jogos da dupla cena e 100 jogos da quina. Então, eu vou passar os dois juntos nesse mesmo vídeo. E, em primeiro, vou passar a dupla cena, o concurso 2102. Boa sorte a vocês que realmente estão correndo atrás de algo, que são determinados, têm fé e são temosos. A loteria, você tem que ser temoso, tem que acreditar, entendeu? Tudo é capaz, né, gente? Então, eu vou passar aí lentamente para que vocês possam visualizar melhor aí e nos ajudar aí a estar conferindo aí, né? Quem sabe vocês vão ficar felizes junto com nós aí, né, gente? Fazer aí a cena, vou estar fazendo aí a quina, né, gente? Então, tá aí, gente, são 50 jogos da dupla cena. Cada bilhete pode ter 5 jogos, sendo o total de 10 bilhetes da dupla cena, né, 10 vezes 5, 50, tá, gente? Então, vamos lá, gente? Então, tá aí, ó, 5 jogos, né? Desculpa, desculpa. Eu não vou... 10 jogos. 15 jogos, 15 jogos, 20 jogos, 25 jogos, 30 jogos, 35 jogos, 40 jogos, 45 jogos e 50 jogos, gente. Então, vocês podem ver aí, podem ver aí que cruzamento bonito, gente. Esses jogos estão muito bonitos, estão muito bem cruzados, mas esse jogo... Gente, não se esqueçam, não se iludam. Jogo é jogo. A gente faz o cruzamento, tudo, os meus cruzamentos estão dando certo, mas tem horas que dá errado, porque a gente não acerta o número, né, gente? Então, jogue consciente. A pessoa tem que jogar consciente, não é desesperado, não. É consciente e com foco. Você tem que focar naquilo que você quer, mas com consciência. Tá, gente? Pense bem nisso. E agora, gente, vamos passar aí, né, os 100 jogos da quina, gente, né? Parabéns também a todos vocês aí que apostaram na quina aí, que é um dupla, bom, não, mas tem gente que joga só na quina, tem gente que joga só na dupla cena, tem gente que joga nos dois, né, gente? Então, vai de cada um para cada um, né? Então, assim, todos os apostadores estão de parabéns, porque, bom, não, é a melhor maneira de estar se ganhando hoje em dia na loteria, principalmente com um cara como eu, né, gente? Sem me elogiar, né, gente? A gente é agraciado por Deus, né, gente? Deus é o dom maior de qualquer ser humano, de qualquer vida, gente. Deus é maravilhoso. Então, vamos, então, nós vamos passar agora, gente, lentamente, né, 100 jogos da quina, sendo 10 jogos em cada bilhete, sendo 10 bilhetes, 10 vezes 10, 100, né, gente? Então, nós vamos passar agora, tá? Então, tá aí, ó, 10 jogos. Nossa, gente, que cruzamento, que coisa mais linda. Eu fico impressionado com os cruzamentos que eu faço. Não é só que jogo é jogo, né? 10, né, gente? 20. 30. 40. Eu tô passando lento, viu, gente? Pra que vocês possam visualizar melhor. 40. 50. 60. 70. 80. 90. E 100 jogos, gente. Gente, uma frase minha, autoria minha, seria bom você mandar e fazer essa frase numa faixa, numa tábua bem bonita, parafusar lá na sala, no quarto, no banheiro. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Eu não tô falando só de prosperidade financeira, não, gente. É espiritual, é prosperidade familiar, tá, gente? Então, determina na sua vida. Então, tem homens que não tem pedra no caminho, tem uma rocha, tem uma montanha, gente, que não crê em nada, não acredita em nada e não acredita em ninguém, infelizmente. Nós temos que crer, né, nós temos que crer, nós temos que crer, nós temos que crer sem ver e acreditar no fundo do nosso coração que vai dar certo, tá, gente? Isso sim, é o homem determinado, é o homem que tirou a rocha do caminho, que tirou a montanha. Então, muito obrigado, gente. Para quem não sabe, meu zap é o 319-886203-54. Vai estar na descrição do vídeo, boa sorte. Deve correr entre 20 e 21 horas. E vamos aí, gente, vamos acreditar. Coração pegando fogo, gente, vamos encher ele de gasolina e tacar fogo. Nós temos que estar queimando na hora do sorteio. Vamos queimar, vamos fazer o seu empuxar. E assim nós vamos chegar lá no nosso objetivo. Muito obrigado. Falou o Carlos G, o amigo de sempre.